Vamos falar de um treino para quem quer emagrecer de verdade, para quem quer definição muscular? Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje eu quero falar para vocês de um tema muito importante, muito comum e usado nas academias hoje em dia, que é o treino intervalado em alta intensidade, mais conhecido popularmente como HIIT. Gente, será que ele funciona de verdade? Funciona! O HIIT tem uma sacada que é muito legal, você pode fazer em qualquer lugar, usando só o peso do teu corpo e você tem uma alta demanda energética para realizá-lo. Isso não é lindo? Isso não é perfeito? É tudo o que a gente quer, é tudo o que a gente precisa, a gente tem pouco tempo para treinar, a gente normalmente tem essa dificuldade e a gente precisa se resolver de forma rápida e eficiente. Por que a gente tem que usar esse HIIT então? Pelo simples fato que a gente termina o treino e o treino não termina no nosso organismo. O treino continua e isso é maravilhoso. Esse efeito chama EPOC. O que é isso, gente? Deixou o helicóptero passar? Esse treino é o seguinte, você termina o seu treino, só que o treino não termina dentro de você, porque o seu consumo de oxigênio continua por muitas e muitas horas, chega a continuar por às vezes 48 horas depois do treino. Esse efeito de consumo de oxigênio tem um nome, efeito EPOC, isso é muito legal. Galera, é fácil a gente atingir essa intensidade? Não é fácil, você precisa se entregar 100%. A intensidade tem que ser altíssima, como o próprio nome diz. Treino intervalado em alta intensidade. O estímulo precisa ser muito forte. Não é pouco não, você precisa se doar demais. Tem que ser entrega total e absoluta, como em tudo que você for fazer na sua vida. Não adianta ser mais ou menos. Tem que ter entrega. Essa é a sacada e esse é o espírito da coisa e tem que ser assim. Como que funciona isso? A gente tem que escolher muito bem os exercícios. Pode ser feito em qualquer lugar? Pode sim, mas tem que ter estratégia. Todo mundo pode fazer o HIIT? Todo mundo pode fazer, porque os níveis são diferentes. O que é alta intensidade para mim, não vai ser alta intensidade para você. Isso vai sendo construído aos poucos, mas você tem que se mobilizar. Você tem que dar o primeiro passo, porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Como seria essa estratégia de escolha de exercícios? Gente, vamos pensar em exercícios com alta demanda de energia. Então a gente está falando de uma corrida em alta intensidade, uma corrida com sprint. A gente está falando, que pode ser até no lugar, como eu vou mostrar para vocês. A gente está falando de exercícios que movimentem muita energia no nosso corpo. Agachamento, flexão de braço, pular corda, saltar fazendo polichinelo. Essa escolha dos exercícios é muito importante para a gente poder ter o resultado que você realmente espera. Então, o que eu pensei em mostrar aqui para vocês? Eu escolhi quatro exercícios que eu adoro, que eu uso sempre na minha rotina de treino. Quem me conhece sabe o quanto eu sou fã desse método de treinamento. Uso comigo, uso com os meus alunos. Desenvolvi um programa chamado Total HIIT, que é baseado exatamente nesse método de treinamento para poder estar levando mais resultado para o maior número de pessoas. E a escolha dos exercícios é muito importante. Porque mesmo que você comece de forma mais devagar, você tem que dar esse primeiro passo. Bem, eu pensei em quatro exercícios aqui, que eu considero especiais. E a gente vai usar um sistema de treinamento da seguinte forma. A gente vai fazer 45 segundos de estímulo por 15 segundos de intervalo. A gente vai começar com um trote no lugar, fazendo ele de forma muito forte. Então, eu vou começar trotando aqui no lugar por 45 segundos. E depois, eu vou dar 15 segundos de intervalo. Logo depois do trote no lugar, a gente vai fazer o agachamento, com o peso do próprio corpo, no lugar. E aí, logo em seguida, 15 segundos de intervalo. 45 segundos de estímulo, 15 segundos de intervalo. Depois do agachamento, a gente vai vir para o mountain climbing, com o joelho trocado, que eu vou mostrar aqui para vocês. Mão no chão, a gente traz o joelho lá na direção do cotovelo oposto. E logo na sequência, a gente vai fazer um movimento de flexão de braço com deslocamento lateral. Então, eu vou me deslocar, fazer a flexão de braço. Trago a perna de novo, me desloco duas vezes e faço a flexão de braço novamente. Galera, por que eu escolhi esses exercícios? Repara em todos esses exercícios. Não teve nenhum deles que eu localizei, que eu direcionei o estímulo só para um músculo do meu corpo. Todos eles, eu tenho a participação de uma integração de várias articulações, de vários músculos. E essa é a sacada do HIIT. Eu poderia fazer isso só com uma corrida? Poderia. Olha, muitas vezes o estímulo tem que ser tão forte que você precisa de até duas ou três vezes o intervalo de estímulo que você propôs na parte de treino mesmo, para você ter de descanso. Gente, olha que loucura. Imagina eu ter que dar três vezes o intervalo de descanso do tempo de estímulo para eu poder me recuperar. A gente está falando em alta intensidade, a gente está falando em resultado com certeza. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu propus esses quatro exercícios para a gente fazer três passagens. Nós vamos fazer um treino de 12 minutos. Eu vou mostrar para vocês uma passagem desses três e desses quatro exercícios. E aí vocês vão ver o estadinho que eu vou estar no final dela. Depois a gente conversa para a gente ver como vai ser. Vamos lá, galera. Peguei aqui meu timer. Vou deixar um estímulo de 45 segundos. Tem um pequeno aviso sonoro. Provavelmente eu vou escutar mais do que vocês, mas vocês vão ver eu fazendo e eu vou puxando com vocês a linha de treino. Vocês estão preparados? Vamos lá. Deixa o helicóptero passar de novo. A gente está gravando em São Paulo. São Paulo é uma loucura. A cidade não para. O helicóptero está sempre aí. Mas é isso. O importante é a gente se mobilizar e a gente vencer qualquer desafio, superar qualquer adversidade e fazer, realizar. Esse é o espírito. Bem, vamos lá. Três segundinhos. Dois. Um. Trote no lugar por 45 segundos. Galera, não pode ser mais ou menos. Tem que ser muito. Esse joelho, se eu subir mais, vai pegar mais. Então eu vou subir ele lá em cima. Tento ficar no lugar. Fazer um movimento bem forte. Parece pouco, mas 45 segundos de estímulo demora uma eternidade para passar para quem está fazendo. Vocês vão perceber em mim. Eu começo a ficar ofegante. Começo a gerar até falha mecânica. Nesse caso, é o que eu falei. Cada um tem um nível de condicionamento. Se for muito difícil para você, segura um pouco esse joelho. Não sobe tanto. Para mim dá. Então eu vou buscar. Bora. Seis segundinhos. Vamos lá. Muito forte. Um lugar. Aviso sonoro. 15 segundos para me recuperar. Lembra do que eu falei, gente? Tem gente que precisa. Estímulos que precisam até três vezes o intervalo. Vou me preparar para agachar. Joelho para fora. Pontinha do pé. Peso no calcanhar. 45 segundos de agachamento. Repara que eu estou tentando descer da forma mais completa possível, tentando distribuir meu peso, colocando velocidade no movimento, usando energia. Vamos lá. Não quero mais ou menos. Tem que ser 100%. Tenho que terminar ofegante. Tenho que terminar no limite. Esse é o espírito. Você quer resultado? Tem que ser assim. Vamos. Mais 18 segundos, galera. Bora. Nem estou conseguindo contar o número de repetições, mas é bastante. É no limite. 10 segundos. Já fica ofegante. 2 segundos. Aí. 45, 15 segundos de intervalo. Eu vou para o solo, fazer o mountain climb, joelho trocado. Uma prancha, trabalha abdômen. Trabalha a sustentação de ombro. 5 segundinhos. Prepara. 3, 2, 1. Boa. Vamos lá. Galera, tenta manter sempre a mão empurrando o chão. Ombros bem ativos. A coluna fica na mesma linha do meu ombro, para ficar tudo retinho. O joelho vem na direção do cotovelo. Eu me mantenho ativo. Forte, mas sendo explosivo. Gerando energia. É no limite. Minha perna está começando a querer falhar. E a gente só está no terceiro minuto do treino. 10 segundinhos. Bora. Vamos no limite. 45 segundos. Último estímulo. Fazer o deslocamento com flexão de braço. Por que eu não quis só flexão de braço? Porque eu quero mais energia. Preparou? 4, 3, 2, 1. Deslocou uma, deslocou duas. Flexão de braço. 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 Flexão de braço. Deslocou uma, deslocou duas. Flexão. Flexão Flexão Deslocou uma, deslocou duas Flexão Mais uma vai dar Flexão Acabou de bater Esse Foi um treino Que eu estou propondo Estou até não conseguindo falar Eu estou propondo você fazer Três séries São 12 minutos Se a sua desculpa é falta de tempo Não tem mais desculpa Aqui você consegue Você consegue fazer, só depende de você Imagina você fazer 12 minutos desse estímulo Gente, eu posso dizer Sem humildade que eu tenho um bom nível de condicionamento Eu treino muito Eu treino muito, me esforço Faço treino todo dia Uso vários estímulos na minha rotina de exercícios Isso aqui não é mentira Olha o jeito que eu estou Com quatro minutos de treino E apenas alguns estímulos Imagina você fazer um conteúdo mais forte Vem me conhecer nas minhas redes sociais Me segue no Instagram Notifica aí no meu YouTube Para você receber muita novidade Eu quero que você participe nos comentários Me avise o que você quer receber de informação Que vai ter muita novidade por aí Tamo junto galera Espero que vocês tenham gostado Tchau